Mas na próxima quarta-feira a categoria decide em assembleia se também entra em greve ou não. Ontem as delegacias ficaram assim, ó, vazias. Só foram atendidos casos de levantamento cadavérico e prisões em flagrante. Hoje as atividades devem voltar ao normal, os policiais civis esperam a decisão também da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia. 25 entidades já se mostraram insatisfeitas com as negociações com o governo do estado. E aí semana que vem, então, na quarta-feira, tem assembleia para decidir se a civil também entra. Então a gente está com o secretário-geral do Sindicato dos Policiais Civis do estado da Bahia, Bernardino Gaioso. Está por telefone aqui com a gente. Alô, Bernardino, muito bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvinte. O que está acontecendo com os policiais civis? Porque não tem nada a ver com a greve da polícia militar, não é isso, Bernardino? Com certeza. A nossa pauta, ela é independente. A gente afina na questão do pagamento da URB e na questão do linear. O linear é um reajuste anual que deveria ser pago em janeiro. E o governo, sentando na mesa para negociar, inclusive o deputado Zé Neto estava sentado na mesa. E depois de três reuniões, ele sorrateiramente bota o projeto para aprovar, em desacordo com todas as entidades de trabalhadores estaduais. Então eles votaram um reajuste de 2% de janeiro a julho e de 3,84% de agosto até dezembro. A inflação, na verdade, é 5,91%. Mas no nosso ponto da polícia civil, nós vamos mais. Nós esperamos que o governo do estado, porque já temos uma assembleia marcada para o dia 23, próxima quarta-feira, às 9 horas. Esperamos que o governo do estado tenha negociado a questão do modelo novo de gestão de segurança pública. Porque a gente precisa não só pedir dinheiro, mas a gente quer mostrar para a população que a gente quer construir uma nova gestão de segurança pública possível para oferecer segurança pública de verdade. Agora, em que consiste esse novo modelo de gestão, Bernardino? Bom, ele tem três pilares. Ele tem o pilar da valorização, ele tem o pilar da construção do patrimônio, a gente precisa organizar isso. E também, até em alguns custos, a gente precisa capacitação, a capacitação do pessoal. A gente precisa implementar uma nova gestão nas unidades policiais. E estamos pedindo também a aposentadoria especial para homem e para mulher. Não do jeito que está colocado aí para a política militar, que só é exclusivo das mulheres. Então, são esses os pontos que nós estamos discutindo. A gente espera que, antes do dia 23, o governo possa sentar conosco, com a Polícia Civil, porque, na verdade, essa paralisação de 24 horas, que foi um sucesso, uma adesão total, basta ver que nós estivemos no plantão da veículo, foram 81 veículos que foram roubados só nessas 24 horas. Foram homicídios que nós pudemos captar só aqui na capital. Foram 19 homicídios que nós pudemos ouvir das notícias que nós coletamos. Vamos confirmar ainda esses dados. Mas a gente precisa, antes que isso aconteça, antes que todo esse caos venha a se instalar, antes do dia 23, o governo possa sentar e discutir todas essas semanas, que já está, inclusive, na mão de pessoas ligadas ao governo do Estado. Agora, Bernardino, uma coisa. Vamos pensar aqui o seguinte. Vamos supor que a PM continue em greve até a próxima quarta-feira. Na Assembleia de vocês, é possível que se decida também uma greve da civil ao mesmo tempo que a gente está vivendo a greve da Polícia Militar? Os civis vão fazer isso com a gente, Bernardino? Jéssica, nós, a Polícia Civil, nós temos muita coerência. E não é só a Polícia Civil, mas são 25 entidades que estão fazendo todo esse estudo, esse mapeamento do caos que está aqui lá no Estado. Nós não queremos caos no nosso Estado, porque nós também somos famílias. Então, nós não queremos isso. Claro que nós, no dia 23, vamos fazer uma avaliação. Todas as 25 entidades, o pessoal da Justiça, da Saúde, professores, todos eles, vamos fazer uma avaliação que realmente for o momento que a Zé Charro, que se resolva a questão da PM. Se for isso, se for decidido na Assembleia, isso nós vamos fazer com cautela. Mas esperamos que, antes disso, o governo do Estado possa sentar conosco para não ficar fazendo agora o discurso de que é político. Então, não é político, porque você pode ver, Jéssica, como é que o governo do Estado tenta para negociar com as 25 entidades representativas de trabalhadores para discutir na questão do linear. E na quarta reunião, ele põe de noite o projeto para ser votado. E os deputados votam naquele projeto que estava todo mundo insatisfeito, ainda estava fazendo cálculo, todo mundo fazendo cálculo. Então, para depois não ficar dizendo que a questão é polícia. Nós, na Polícia Civil, nós não temos nenhum candidato. Não temos nenhum candidato de Polícia Civil. Gostaríamos, sim, de ter a preencação para ele poder levar diretamente. Infelizmente, nós só temos a curta da categoria e temos a compreensão da população. Mas nós não queremos calar caos em nossa cidade, nem no nosso Estado. Está certo, então, Bernardino. Olha aí, eu faço esse apelo aqui. Eu sei que a situação de vocês também não é fácil e que a nossa segurança precisa de uma atenção. E a população vai apoiar também a Civil se resolver aí tentar pressionar mais forte o governo. Mas o que a gente pede é que, se vocês decidirem que não tem espaço para diálogo, que aguardem pelo menos a greve da PM ser resolvida. Acho que a gente não tem condição, já não tem condição de ficar sem a PM. A gente não tem condição de ficar sem a Civil parada, separada, imagina as duas juntas. Então, que haja, pelo menos, essa consciência em relação à população. Porque a gente sabe que vocês precisam das reivindicações atendidas, mas é preciso também a gente pensar no outro lado da população. Porque, afinal de contas, somos todos população. A polícia também é população. A polícia também tem... Os policiais têm suas mulheres. Os policiais têm seus filhos. Têm seus parentes também. E a gente não pode estar vivendo esse clima de insegurança, deixando a bandidagem tomar conta. Então, Bernardino, a gente fica acompanhando, viu? Eu quero agradecer. Vamos levar esse seu apelo para a nossa Assembleia, certo? E eu tenho certeza que a nossa categoria sempre agiu na última paralisação da PM, dos 12 dias. A Polícia Civil, ela pôs de honrar da segurança mínima, pelo menos. Porque, infelizmente, a nossa delegacia está super lotada de presos. Então, a nossa delegacia está com um quadro de pessoal muito íntimo. O último concurso até hoje não tem nenhum policial nas unidades. Então, a gente vai levar esse apelo para a nossa Assembleia. Eu tenho certeza que, junto com o governo do Estado negociando, nós vamos sair muito bem. Muito obrigado. Tá, mas hoje, então, vocês voltam, né? Agora, 8 horas, já estava normalizando tudo. Quem precisar registrar uma ocorrência, quem está sendo alvo dos bandidos aí, que estão aproveitando a greve da PM, já pode contar com a Polícia Civil de volta ao trabalho. Não pode? Com certeza. Pode contar hoje. E puderam contar com os 30% que nós tivemos ontem. Ontem, as delegacias todas do Estado, menos aquelas que só tem um policial. Tem delegacia no interior do Estado que tem apenas um policial, então não pode tirar 30% de um. Então, aquelas delegacias que estavam com um efetivo razoável, eles cumpriam 30%. Algumas revistas foram feitas. Basta ver que a central de flagrante, ela estava totalmente liberada. Nenhuma manifestação estiveram lá. Os companheiros estavam lá honrando esses 30%. Olha aí, então. Então, a gente ainda assim faz esse apelo. Eu sei que a Civil manteve aí seus 30%, apesar da situação aí. Mas complica pra gente. A gente com 100% já está difícil, não é não, Bernardino? Imagina com 30% só. Aí complica pra população. Então, tranquiliza a população aí de que essa greve aí, se for decretada da Civil também, pelo menos vai aguardar resolver a da PM pra gente não ficar sem as duas polícias aí, que são importantes pra gente. Tá certo? Eu quero tranquilizar. Tá certo. Eu quero tranquilizar a população. Quero pedir ao governo do Estado um esforço muito grande pra que ele possa sentar, negociar com a nossa categoria, que o nosso preto é um preto justo. A questão de aposentadoria especial, a nossa média de policial hoje é quase 47 anos. A média de policial, o policial não aguenta nem mais o preto da delegacia, quanto mais correio contra a criminalidade de jovens. Então, é uma aposentadoria especial pra homem e pra mulher. A questão do modelo de segurança pública é uma discussão que a gente está fazendo, que a gente está levando, que é um objeto que é lucrativo pra população, não é pro policial, não vai ter ônus pro Estado, apenas vai adequar a unidade policial pra aquela reestrutura, o novo modelo que é exigido pela população, que é de contemple a população a melhor serviço de segurança pública. Obrigada, viu, Bernardino. Obrigada, viu. Eu quero agradecer a vocês, Elisa. Parabéns pelo seu programa e pela sua cobertura. Obrigada, viu. Então, e a gente vai acompanhar. Deixa passar essa confusão da PM, que a gente vai ouvir mais da Polícia Civil. E ontem, Varela já esteve aqui conversando com o presidente do Sindipoc. Hoje a gente está falando aqui com o secretário-geral do sindicato, porque a situação é complicada também. E toda a população quer um modelo de gestão de segurança pública que, de fato, nos dê segurança. E isso é pra todos. Deixa eu receber minha convidada especial aqui, Tcheron. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito bom dia. Porque, afinal de contas, se a polícia chamar a população pra apoio, a população até vai, mas a gente precisa entender o que está acontecendo e se os interesses são legítimos, se são interesses de fato pra uma segurança pública melhor, ou se são interesses eleitoreiros, né, Tcheron? E são de fato, viu, Jéssica? Porque essa é uma questão, assim, importante, sob o ponto de vista jurídico, aonde fala-se muito sobre a questão da inconstitucionalidade dessa greve. A greve ainda é um mecanismo importante de pressão e eficaz, tanto que as demais categorias, elas exercem a greve, fazem a greve, e porque o policial militar, não é? Que vive também as margens, que tem o seu direito social fundamental, ferido, ele não pode fazer a greve. As demais polícias, inclusive armadas, fazem a greve. A Polícia Federal faz a greve, o Judiciário faz a greve, e porque o policial militar não pode fazer a greve. Agora, vem a importância, né, Jéssica, do policial militar. Tá aí a prova. Desorganiza tudo, toca na vida das pessoas, as pessoas estão aí vulneráveis, a gente que tá na rua, trabalhando, que eu tenho que vir trabalhar, você tá trabalhando, né, as demais equipes aqui, e as pessoas também, estão aí, olha, dependendo apenas da mão de Deus, pra que a gente seja protegido, porque a coisa, realmente, nessa Páscoa, não vai ser uma Páscoa muito satisfeita, não. Vai ser uma Páscoa, assim, bem apreensiva, aonde tá transmitindo aí, todo esse clima de terror. Valeu, Tierra. Olha, 8 horas, 12 minutos.